Eu não sei pra que você está filmando. Você não pode me filmar e não caminhar sem conversa. Porque é autorização. Filmar você, porque ele está no direito dele. É um local privado. Isso é a realidade por motivos de segurança. Mas a gente nunca sabe por que você está... Por que você está... Por que você está... Comprometração. Que pode ser feliz. Isso não me gusta. Isso não me gusta. Salve Jorge. A gente vai para o Shopping Cataratas em Foz do Iguaçu. Vamos ver o que a gente arranja lá. Vamos ver o que a gente vai comer. O que eu estou com fome. Primeiro tem que ir no banco. Pegar dinheiro. Porque dinheiro é... Vida. Olha as frutas lá. Olha aí. Olha só. Olha as primas. Olha as primas. Olha a boca... Meu bicho é um palco. Uma vez o sol nasceu. A noite virou dia. Eu e meu desprezer à rua e soma a ousadia. Ligar com a nada não, que tá bom. Tá pro som. E quem não tá bebendo bota fogo no DuBom. E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou. E só foi motivação. Hoje eu sei que o som virou. E quem diria logo nós de Rueira é de vulcano. Eu pago o MEC e daí eu pago o bagulho de choque pra tudo. Fechou? Mas o bagulho de choque é 20 A, o MEC é 50. Não, o MEC é 30 e 30 e pouco. Não pode filmar aqui dentro. Mas como não? Eu tinha uma árvore maior pra eles colocarem. Vai lá, eu filmo tudo. Vai lá. Vai lá, vai lá. Não tem bala, Papai Nel? Bala? Não, bala. Aí, valeu. Ae, valeu. Beleza. Tá vindo atrás, não pode filmar, já pararam, já puderam se pegar no foco direito. Não pode gravar mais. Isso, não, não. Escondido, aqui mais. Já levamos o salve, agora que vai se entrega. Se a gente vê, não vai ser expulso. No Brasil, hein? Não vem. Vamos ver. Ah, tá, desculpa. Mas se você não pode, por exemplo, é que você não pode me filmar de muita animagem, se você não tinha qualquer local privado, qualquer local. Se você não a farmácia, ele filmar lá dentro, cara, não pode filmar. Ele tá no direito dele. É um local privado. Por causa das pessoas, né? Faz as lojas, né? As lojas, principalmente. Mas você pode, assim, digamos, filmar você. Sem problema nenhum, você pode filmar de uma loja, uma loja, uma loja, uma loja, uma loja. Mas a gente... Isso é, na verdade, por motivo de segurança, entendeu? Sim, mas a gente nunca sabe por que que você tá, por que que você tá, por que que você tá... Eu não sei pra que você tá filmando, né? Você pode tá filmando, às vezes, pra depois, pra verificar como funciona. Não, às vezes, por motivo de segurança, você pode tá filmando pra ver como funciona. Quantos funcionários tem, né? Que horário que abre, como que fecha, entendeu? Um tipo de segurança. Mas essa questão aí é o marketing que resolve, né? Você tem que ter autorização pra ele. Se ele autorizar, você pode fazer um vídeo dentro dele. De um metro de meio pra cá, é tudo chocou. Tem que ter autorização, né? Agora, da calçada pra lá, esse rapaz tava filmando a parceria que ele queria fazer um vídeo. Falei, tá, você tem que ter autorização. Você sabe que se você divulgar uma imagem dessa e aparecer num vídeo pro B, você pode ser processado. Mas aí, geralmente as pessoas desfocam o rosto das pessoas. É, não. Mas assim, como eles querem ter o controle, eles podem ser processado aí por uso devido de marca. Qual autorização, por exemplo? Autorização pode. Você tava gravando, né, Lucas? Eu tava gravando. Tô gravando ainda. Pronto, vamos expulso de um shopping. Fala aí, o que aconteceu agora? A gente foi expulso de um shopping e a gente vai partir pro outro. A gente acabou de ser expulso de shopping ali, porque esse negócio não deixou nós gravar. Que a gente ia comer, daí ele falou que a gente não podia mais comer, que era pra gente vazar, que não sei o que, senão ia tomar câmera e coisas. Aí nessa hora eu não tava gravando. Aí depois eu comecei a gravar e perguntei, como vocês viram aí no vídeo, perguntei pro Chico não podia gravar. Aí ele começou falando um monte, e agora vamos pra onde? Pô, shopping, né? E agora eu acho que vai ser expulso, né? Acho que agora vai ser mais de boa. Tá só pra ver se funciona. Ah, agora o louca vai dormir, mano. Nossa, mano. É, vai ter minha vez. Maluco do céu. Cadê a balinha? Cadê a balinha? Opa, é a maia, opa. Opa. Mais uma aqui. Senão você é uma obrigada. A banha é a gente. Olha lá, a bala que eu ganhei. Antes eu tinha ganhado só um pirulito, agora eu ganhei duas balas. Maluco do céu. 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 Olha lá por onde eu tô me vendo. Quero ver, quero ver. Desce, cara. O que que deu? Agora o Lucas vai dirigir. Comprou a habilitação. É pra baixo? Não, não. É pra cima. É pra frente. Ai, meu Deus do céu. Socorro, gente. Meu Deus do céu. Agora, ó. Aqui é buraco. Aí é pedreiro. Olha só. Tem um carro atrás querendo passar. Tá me tirando. Tá me tirando. Tá me tirando. Tá passando. Cadê a musiquinha? Vamos botar a musiquinha aqui. Cadê? Meu cara ficou lá atrás. Bora. Tá calepão. Tá calepão. É só uma questão de tempo. Cadê? Cadê? Cadê pra eles? Vai ficar brincando, aqui, mano. Olha o sonho desse. Venha. Meu Deus, catarinenses! E diz ele que vai perguntar para as putas ali, quantos ela cobra para transar em dois. Quanto ela cobra, tá bom? Vamos ver se a gente consegue escutar pelo menos o João, de alguma coisa assim do tipo. Ei cara, eu vou começar aí filho, não vai dar. Não filho, eu vou começar aí cara. Não, dois de cada um. Ué, um, dois de cada um, dois de cada um. Aquela que faz aí cara, dois de cada um. Cadê essas coisas cara? Olá, quanto cobra em dois? Em dois. Em dois? Cinquenta cada um. Ok, obrigado. Faz tudo mano, faz tudo. Mas é uma cabela e bigode, tá ligado? Faz bagulho e cabelo e bigode. Faz bagulho e cabelo e bigode. Ela é do Paraguai né? Era xirua. Como tu sabia? Como tu sabia? Pelo palaveado. Não, mas tu já perguntou quanto eu tô fazendo? Esse aqui lá? Tu já sabia? Claro. Já não vem aqui agora. Não, não. Você é doido não. Ali só tem xirua maluco. Outra onde? Vamos voltar. Lá do outro lado. Aqui não, vamos voltar não aqui. Lá do outro lado. Vamos lá. Você faz em dois? Não. Não? Então tá bom, obrigado. Essa não deu galera. Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Fiat. Ai. 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 Vai incomodar ele. Parece tudo. Pior que parece. Deixou nos vuxos. Tô mostrando os vuxos. Tu mostra, nega? Não consegue falar normal? Ai eu tô envergonhado sabe? Eu tenho vergonha. Meu Deus do céu. Eu sou envergonhado. Não gosto de câmera. Não gosto de câmera. Não gosto de câmera. Então vamos parar agora com duas então. Hã? Vamos parar agora com duas. Não vai, ué. Até agora ele tá falando que o cara é toque. Agora na câmera ele não fala mais nada. Agora vai lá. Envergonhado o cara. Vai colocar o tempo logo, viado. A vida é tua. Cara, mas é tomo, cara. Por quê? É tomo, cara. Ele só meteu uma... Ele começa a falar que daí o cara não posta, né? Daí ele só fala besteira. Ó, mas ó, depois eu vou te mandar a imagem fica boa. Depois tu vê aqui. Vai se c******. Não, relaxa. Ele é todo escamado. Tá ajeitando, né? Tô vendo só. Tira a foto dele, ele que vai aparecer. Eu falei pra ele. É, esse aqui é negócio que eu fiz com essa foto. Mas eu virava youtuber. E aí, ele que vai ser muito legal. O que que tem que começar a fazer a... a grácia aí? O que é que tem que começar a fazer... a grácia aí? Obrigado. Obrigado.